Eu tô. Eu tô ouvindo. Beleza. Só que é o seguinte, é o V de vaca ou o B de bola? Porque tem um que a gente... O V de vaca é... O V de vaca é o local. O B de bola é o rádio à distância. Tão me ouvindo pelo rádio? Estamos ouvindo pelo rádio. Eu estou. Ah, beleza. É porque se a gente apertar o V pra falar, o fantasma entende que a gente tá falando com ele. Não sei se vocês sabem. Eu não sabia. Eu vou ficar só no B, então. É, tem que ficar no B. A gente só usa o V. A gente só usa o V aqui dentro da van, só. Ó, incenso... Tá tranquilo, hein? A sanidade, a gente vai ter que se virar. Mas o pior é que eu acho que eu fiz besteira, hein? Eu espero não ter pego aquele acampamento. Tá tranquilo, tá tranquilo. Eu já vou começar aqui por cima, tá? Beleza, eu tô com o MF, tá? Se tiver alguma coisa, eu falo. Ok. Achei o osso. Vou tirar a foto. Alguém confirma pra mim se valeu aí a foto? Valeu três estrelas. Ok. E aí E aí E aí Eu queria acender a luz aqui E como eu tô olhando temperatura eu não tô eu não eu não sei se eu vou conseguir me focar na no objeto amaldiçoado então se alguém puder procurar aí E aí Olha por enquanto o segundo andar aqui tá quente não é aqui em cima O Kazumi tá querendo me mostrar alguma coisa mas eu não sei o que que é Menos um grau Opa 0.4 3 menos um e meio já temos temperatura negativa achamos o quarto fantasma vamos acender a luz aqui Vou levar o termômetro embora vou pegar o restante dos equipamentos Eu deixei a luz no ambiente acesa A luz do quarto no caso é um quarto que é um banheiro Eu fiz besteira eu devia ter deixado a câmera fotográfica em cima agora estou levando um item lá para cima eu vou deixar a câmera fotográfica aí E vou pegar mais itens Galera é o boneco de voodoo é isso que o Kazumi tinha visto será? Galera é o boneco de voodoo tudo mineral E agora eu vou pegar a câmera fotográfica nos testes E isso que nosso lambda tá paleachtra Jaio tá tomando uma breja Há Eu vou contribuir queicular na câmera fotográfica na câmera fotográfica Ele tá tomando uma breja E só Um Então Eu vou descer e vou pegar mais itens lá embaixo Já temos dois dots lá dentro E precisa de câmera de vídeo Aquelas coisas todas Valeu, Casono, obrigado A sua sanidade, Roger Está em setenta e poucos por cento Setenta e sete Está alta, mas é a mais baixa dos três Então, fica a respeito A não ser que você esteja procurando ainda Sinal de MF Você pode desligar, tá? Eu estava procurando o cinco Ah, beleza Mas insiste no dois Estou indo pegar mais equipamento lá embaixo Quem que é a menina? Quem que é o rapazinho? Vou olhar aqui e já falo Larry Wright E responde a todos Não se esqueça de desligar os aparelhos Se não estiver usando De preferência, se não for usar mais Levar lá pra fora Tipo o termômetro Temos impressão digital Alguém está com a câmera Já tiraram a foto? Já tiraram a foto? Caso me tirou Só uma pergunta Tem duas câmeras aqui dentro A terceira está onde? No busão Por que esse crucifixo está aqui no chão? Não sei, cara Mas é por segurança Tem que tirar esse crucifixo daqui Se esse crucifixo não sair daqui Não vai ter interação Não vai ter aparição Alguém trouxe o isqueiro? Não Eu não trouxe Tá tendo Tá tendo aparição Tá tendo aparição em algum lugar E eu não tô vendo Eu não tô vendo A aparição Mas tá tendo Tá, tá aqui na minha frente Alguém tira a foto Ai ai Vocês conseguiram tirar a foto? Não Vou deixar o Spirit Box Aqui perto, tá? Beleza Você tinha dito Que teve Temperatura negativa, Johnny? Positivo Deu Menos um e meio Então Nós já temos duas evidências Se quiser Se quiser defumar lá Acho que já dá É, eu tô levando a isqueira Tua sanidade Tua sanidade não tá muito boa Roger Tá 57 Tem que ficar atento Vê se deu certo A missão do incenso Por favor Deu certo Agora falta sanidade E descobrir o fantasma Impressão Impressão digital teve Temperatura baixa teve Agora Falta Ih, cara Tomara Tomara Bom Deixa eu continuar olhando aqui Porque pode ser um Demon Então estamos entre quatro Vou ficar olhando aqui Temos Orbe Eu acho que temos Orbe Acho que eu vi um Orbe aqui Se tiver Orbe É um Antu Tá Eu só preciso olhar mais um pouco Pra confirmar Pena que tem uma porta Que tá meio fechada Tem Orbe Bom, é o seguinte Spirit Box não vai dar Projetor Dots não vai dar EMF não vai dar Aliás, desculpa, desculpa Pera aí Eu vou desmarcar o Orbe Pera aí Eu vi o Orbe, cara É, o projetor Dots É que não vai dar Então é o Antu mesmo Agora é o seguinte Vocês Vocês querem É... O que? Dá pra usar a boneca Voodoo Pra chegar nos 25% O Voodoo O Voodoo tá falando É, eu iria me esconder No armário E ficar esperando E o Roger A gente costuma fazer isso Não sei se você já fez também A boneca Voodoo A cada A cada Agulha Ela atira Uma porcentagem Acho que é 25% De sanidade Mas isso pode gerar Um ataque Não pode? É, mas você pode fazer Isso dentro do caminhão Tem certeza? Eu acho que sim Eu acho Eu vou lá buscar então Eu acho que só Funciona no... Bom Então tá Essa foi relativamente Rápida e fácil Calma que não terminou ainda Júnior Teve uma atividadezinha De leve No... Aí do lado Tá zero atividade Tá? Só pra avisar vocês É, teve uma câmera Que eu botei muito mal Ela tá na entrada ali A porta tá Atrapalhando E aí? Vamos testar? Pode testar em mim Teste em mim aí A boneca Ah, não vai dar certo Sabe por quê? Porque as duas pessoas Têm que estar na casa Porque daí Quando você espeta A pessoa que espeta Atinge a outra Que tá na casa Peraí, eu vou tentar Mocer aqui Ah não, Roger Desculpa, desculpa É pela cor dos... Das agulhas Tá vendo? Pega a vermelha Agulha vermelha E espeta aí Na minha cabeça Eu acho que não dá Pra escolher Não dá É aleatório Aleatoriamente Ah, então manda ver É na cabeça Que tira a sanidade, tá? Eu acho que eu vou Ter que estar na casa Será? Ele não mexe na boneca Ah, então Então é o seguinte Você vai ter que se esconder Se esconde Num armário Pra usar Eu fico na porta E eu pulo pra fora Assim que eu O apispetar Você acha que dá tempo? Eu acho que dá Eu já fiz isso antes Tá, eu vou controlando aqui Se subir a atividade Ou cair a... A sanidade Eu aviso Sanidade nível... É... Atividade nível 10 Pode ser ou não Uma... Uma caçada Eu acho que é só Uma aparição É uma... É uma aparição Lá no quarto Então é uma caçada Roger Eu acho que o Roger morreu Nossa, o Roger Tá caindo a sanidade Muito Ah, ele não pode falar Ele não pode falar Aí, caiu Tá nível 2 Roger Se quiser sair É, o Roger Tá vivo Atividade Tá nível 1 Roger Tá com 34 33 Vai dar Shibu Se você ficar aí É, não vai dar Tem que fazer isso escondido Eu vou me esconder Eu vou me esconder E vou fazer Tá E vocês vão me dando O... O... O coisa aí Passa aí, boneca Tá Seja o que Deus quiser Aonde que dá pra se esconder Aqui Cadê a boneca Caiu a boneca Tá ali Onde que dá pra se esconder Aqui Cara Pouquíssimos lugares Eu vi Entrei num quarto À esquerda Aí pra Ser pego Eu preciso de um lugar Pra me esconder Um armário Alguma coisa O Kazumi Tá me chamando Aqui Ah Eu vou me esconder Atrás Aqui Beleza Vocês saiam Que eu vou ficar Escondido Aqui Estamos fora Já Tchau Vamos lá. Vamos lá. Os caras... Não estão falando comigo... A gente não combinou isso direito... Ô, Johnny, já deu uma missão. Sai da casa. Eu posso sair? Pode. Você tá zerado de... Sanidade. Rapaz, eu tava cagando. Eu tava esperando que vocês me dessem sinal de vida. Eu tava lá, eu falei, não vou me mexer. Todo mundo marcou o Antu? Deixa eu ver se eu marquei. Nossa, eu tô zerado, cara. Eu acho que só afeta quem tá na casa. Eu marquei Antu. Faltou tirar mais fotos, né? Mímico, cara. Cara, eu não acredito nisso. A gente esqueceu de... Eu não sei o que a gente fez de errado. O que salvou foram a quantidade de objetivos e as fotos, cara. Eu devia até, inclusive, ter tirado mais fotos. Uma das nossas evidências não tava certa. Tinha o Orby. Provavelmente a temperatura pode ter que ser mais baixa. Não, a temperatura tava certa, o Orby tava certo. Talvez impressão de tal. Vocês viram o quê? O Kazumi tirou até foto. E como é que era o quê? Era uma pegada? Era uma mão na porta. Porra, cara. É, Roger. O Mímico imita outros fantasmas. A gente teria que ter testado mais coisa, na verdade. Teria que ter tentado outras evidências. Ah, tá... Tá vendo? Ele dá quatro evidências. Ah, da hora. Ah, beleza. Foi isso, então. Tá explicado. Quando tiver um Mímico no meio, a gente tenta a quarta evidência sempre. Pra ter certeza. Vai lá. É isso. Perdemos. Ganhamos e perdemos. Deixa eu ver outro contrato aqui. Vamos ver outro contrato. Ó, já escolhi. Agora é só acrescentar as coisas aí. Já adicionei tudo que eu tinha. Beleza. Beleza. Você tá apertando pra falar ou tá falando normal? Eu tô falando no Discord, cara. Vocês tão me ouvindo? Eu tô. É porque eu tô apertando o botão pra falar aqui pela sala. Deixa eu ligar o Discord de novo. Tá, mas solta o botão pra ver se eu consigo te escutar. Alô, teste. Tá me ouvindo? É, sem botão não dá pra te escutar, não. É, não dá, né? Espera o Kazumi voltar aí. Se quiser adicionar mais alguma coisa. Acho que não precisa adicionar mais nada, não. É, não dá pra te escutar.